Bem-vindos ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Hoje a gente vai responder algumas perguntas que foram feitas durante a websérie Imagens de Bicicleta pelos Andes Peruanos. Bom, esse tópico é relacionado à saúde. Pergunta sobre água, alimentação e altitude. O Luizinho JP pergunta se a gente não teve problema com a alimentação. Ah, gente... Eu tive, né? Você tem normalmente diarreia, né? É, mas é que tá. A Rafa acha que tem um estômago melhor do que o meu, né? Mas esse dia que eu tive esse problema foi meio complexo, porque tem uma frutinha que dá num cactos, que aqui no Brasil chama de palma ou cactos. Dá pra você comer, parece uma palma assim mesmo, né? E aí dá uma frutinha que chama tuna da serra, né? Deliciosa, super exótica, interessante. Cheia de espinho, você raspa, espinho corta, ela come o que tem dentro. Super úmido assim e tal. E a gente comprou isso do cara, aí a gente ia abrir pra cortar e ele ofereceu a faca dele. Uma faca meio cabulosa, assim. Aí, eu acho que ele mesmo cortou, né? Eu cortei. Você cortou, né? Na verdade, eles oferecem, muitas vezes eles oferecem cortado e a gente evitava pegar cortado. A gente pegava fechada e a gente mesmo que abria, né? Que abria. Apesar de ter espinho, eventualmente, né? Aí a Rafa cortou, eu comia a minha metade. Ela cortou pra ela e comeu. Eventualmente, ela limpou a faca no meu pedaço, né? Eu sei que naquela noite lá eu virei do avesso, né, Rafa? Nossa Senhora! Aí foi um horror. A gente ficou acampado perto de uma cidade. Antes de chegar na cidade, eu perguntei pra você, posso acampar aqui? Tipo assim, né? Bem onde a gente tá, assim, né? Aí a gente acampou lá, nem entrou na cidade. Aí, a noite inteira, eu saía da barraca e ia pra um lugar lá, um altinho assim, que já ia cair lá no precipício e largava tudo lá, né? Não dava. Cada meia hora eu tava indo lá. Chegou de noite mesmo. Porra, isso foi foda. Porque os caras... Chegou a família inteira lá. E abriram fogo, meteram bala aí na gente. E eu dentro da barraca, nem tava sabendo o que que tava acontecendo. Pá, uns tiros assim. E eu lá, né, o negócio, nem imaginei que aquilo era tido. Daqui a pouco, chegam os caras de lanterna. Os caras com a arma, assim, deram um tiro lá. Pra me espantar. Falei, ô, tudo bem, tô aqui passando mal e tal, pronto. É, tá rindo hoje, né? Na hora, além de tá tudo cagado, ainda tá... Aí a família, assim, tipo a família, né, busca-pé, assim. Aquela mosquinha, picapu, espingarda do lado. Falei, não, tô passando mal e tal. Ô, desculpa, pedi desculpa, né? A gente não sabia o que que era, deu um tiro pra espantar. Falei, puta, ainda é migração ruim de mira, né? Mas isso foi a pior diarreia, a diarreia mais perigosa que eu tive na minha vida. É verdade. É que a gente também costuma sempre cozinhar a nossa comida, né? Nessa viagem a gente até que experimentou nos mercados, né? Tem, quase toda cidade tem mercado. E a gente comia, né, as comidas ali que eles faziam, mas... De comida nunca deu problema. A gente nunca teve problema. A água a gente sempre colorava quando, assim, pegava de um lugar. É, até o rapaz pergunta aí, né? É, então, aliás, a próxima pergunta é sobre isso, né? O Marcos Daniel Longhini. Vocês costumam usar aquelas pastilhas de cloro quando pegam água em lugares e fontes duvidosas? Então, essas pastilhas aí, todo mundo fala, fala até a marca dela. Acho que a marca é bem famosa, assim, é famosa a marca dela, não é acho, é famosa. Mas ela, pra mim, é horrível. Ela tem um gosto muito, muito forte, muito, muito ruim. Então, o produto que vai lá é cloro. Eventualmente tem alguma outra coisa. A gente sempre usou um outro produto, né? A gente não tem comissão nem nada, chama hidrosteril. Hidrosteril. E, assim, ele era púrpura antigamente. Agora ele ficou igual água, transparente, assim, translúcido. Eventualmente tinha outros produtos antigamente, hoje só tem cloro, né? Mas é um negócio que você pinga uma, duas gotas e é difícil sentir o gosto. É. Então, quando a gente tava cabreiro, né? Aham. Mas uma outra vantagem é o seguinte, a gente pegou, pegava uva, por exemplo, colocava dentro do saco dela, enchia de água e pingava dez gotas lá. Aí você chacoalhava, ela tava toda esterilizada. Então, é uma grande vantagem sobre outros sistemas, tipo filtrar, que demora um tempão mesmo, aquele de bombear. Eu tenho um filtro de bombear que eu nunca usei. Um dos melhores do mundo, mas eu nunca usei. Meu, aquele negócio de ficar bombeando lá é um trabalho desgraçado. Isso fica um tempão, né? É, é. Eu acho que isso aí é o mais prático, pelo menos. Agora, outra pergunta sobre alimentação é como que a gente faz o cálculo da comida nos trajetos. É, mais ou menos se a gente faz o cálculo como se faz aqui no Motorhome, como sempre fiz em qualquer viagem, né? Tipo assim, quantos dias a gente vai passar, café da manhã, almoço e janto. É, você tem que ter uma estimativa mais ou menos da próxima cidade onde você pode comprar comida. Isso daí você só consegue saber perguntando pras pessoas, né? É. Ou se você tiver um guia. É. Desculturismo. Desculturismo também, é. Mas aí você faz o cálculo até onde você vai poder comprar, assim, novamente, né? Ou, assim, o cálculo de quanto você gasta e tudo mais. Agora, mais uma pergunta do Marcos Longhini. Ele pergunta o quão mais difícil que é pedalar na altitude, se a gente sente muito o efeito, né? A gente mais ou menos comentou já sobre isso. Tem um texto que a gente recomendou, que é do Sorosha. A gente vai deixar o link aí na descrição. Mas, pra mim, na minha percepção, o pedalar, como a gente tá muito acostumado a pedalar, você não chega a, eu não chego a sentir a dificuldade na hora do pedalar. Obviamente, eu pedalo numa subida que eu iria ter mais força, eu tenho menos força, eu tenho menor rendimento. Mas eu não fico, assim, eu normalmente não fico muito, vamos dizer, só se eu quiser manter a mesma média que eu mantenho em outro tipo de lugar, né? Aí eu poderia ter problemas. Então, eu acredito que a altitude você sente mais, assim, na perda do desempenho mesmo. O Marcelo Gutierrez perguntou se a gente teve o acesso a outras medicinas naturais da região, porque a gente comentou das folhas de coca, né? Se a gente teve acesso a outras medicinas e rituais da região. Bom, a gente não teve. Na verdade, a gente viu as pessoas mascando coca e experimentou também o chá de coca pra ver se melhorariam os sintomas da altitude, né? Mas a gente não viu outras coisas. Ao contrário, a gente viu pessoas já preocupadas com farmácia, assim, né? É, na verdade, a gente viu farmácia pra tudo quanto é lado, né? Assim, se tem um cruzamento, tinha quatro farmácias. Mais ou menos que nem é no Brasil, né? É, e assim, gente, a gente no meio do nada, né? Tinha só aquela casinha lá, quando a gente passava. Ó, vocês não têm um remédio aí pra me dar? Você nem sabia que a pessoa tinha, né? Mas ela já tava achando que a resposta pro problema dela é tomar remédio, né? Então, assim, a gente não tem estudo sobre isso, né? Mas o que a gente percebeu é que toda essa medicina tradicional meio que tá perdida, pelo menos nas áreas que a gente passou. E assim, ao contrário disso, depois de um tempo, a gente foi pra Índia, né? E na Índia é o contrário, né? Disso tudo, mesmo porque eles têm uma legislação de patente diferente pra, assim, pra medicina lá, né? Pra drogas, né? Então, não é business na Índia. Então, farmácia não é business. Você não encontrava farmácia. A coisa mais difícil é encontrar farmácia. A gente precisava encontrar cloro, inclusive. Nossa, coisa não tinha. É, você teve o tipo de uma alergia, assim, a gente não tinha nada pra passar, né? É, mas isso daí a gente acabou conseguindo. Então, a gente... Muito bom. Exatamente. Que eu não conseguia achar. Nunca mais. Depois eu guardei o frasquinho pra ver se eu conseguia comprar. Não existe esse produto aqui no Brasil. Não consegui. E era bom pra caramba, né? Era muito bom. Mas, assim, era difícil encontrar uma farmácia. Então, você vê como que dois países têm uma forma de agir diferente e o resultado disso, né? Bom, fazer o quê, né? A gente só lamenta. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim, estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil. Inscreva-se em nosso canal.